Bom, vamos ver aqui algumas outras ramas da horta abdominal. Nós tínhamos dito então que logo da sua origem ela dá a frênica, depois ela dá o tronco celíaco, com artérias gástrica, esplênica e hepática. Logo, a artéria aorta dá origem às artérias renais, esquerda e direita. A artéria renal ela vai dar origem a uma artéria chamada, ela vai dar a irrigação da glândula suprarrenal, ela vai dar uma artéria para a glândula suprarrenal, certo? E depois vai ir para o rim, se direcionar para o rim. Por baixo dessa suprarrenal nascem as artérias gonadais, certo? Artérias gonadais, 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 que podem ser chamadas de ováricas ou espermáticas. Na prova tinha uma pergunta de verdadeiro ou falso que dizia que as artérias espermáticas nasciam da veia cava inferior. Essa resposta, essa afirmação é falsa. As artérias espermáticas, que são as artérias gonadais, nascem da horta abdominal. E é essa que eu acabei de representar aí, ok? Então nós temos aqui, frênica, frênicas inferiores, tronco celíaco, renales e gonadais, ok? Depois nós vamos ter a mesentérica, artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela vai dar três ramas. Vamos fazer de preto para parecer melhor. Ela vai dar três ramas, muito importante. Uma raminha, hacia a direita e acima. Uma raminha, hacia a direita e o lado, e para o lado. E uma terceira rama, que é mais central. Aqui. Também vai dar artérias para o lado esquerdo. Eu já vou descrever o nome delas aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui o cego, do intestino grosso e o apêndice dele, ok? Então eu tenho o intestino grosso ascendente ou direito. Intestino grosso ascendente ou direito. Aqui eu tenho a flexura hepática, porque aqui vai estar o fígado, flexura hepática e o intestino grosso transverso, ok? Essas ramas aqui, aqui, a mesma rama, se chamam jejunales e ileales, ok? E vão ser responsáveis pela irrigação de todo o intestino delgado, que são as asas intestinais que estão soltas aqui, né? Na região abdominal. Região do epigastro, hipogastro, mesogástrico, flanco. Elas ocupam toda essa zona aí. Pois bem. A primeira rama que eu desenhei aqui... Eu vou desenhar uma outra rama aqui que eu acabei esquecendo. Vou fazer ela subindo aqui. Só para nós termos em conta. Essa raminha que eu fui subindo aqui, se chama... Artéria... É, perdão, é pancreático duodenal inferior. Lembra que aqui no outro desenho eu tinha feito uma rama que se chamava pancreático duodenal. Lembra que é pancreático duodenal? Ó, pancreático duodenal superior. Essa aqui. Essa pancreática duodenal superior vai se unir com essa pancreática duodenal inferior. Completando assim a irrigação do pâncreas e do duodenal. Aqui nós temos artéria cólica... Artéria cólica... Cólica... Média. Desculpa, é... É média, tá certo. Média. Artéria cólica média. Artéria cólica média, ela vai mandar ramas para o cólon médio, ou seja, para o cólon transverso e para a flexura hepática. Certo? Vai irrigar essa parte do intestino grosso. Também vai ser responsável pela anastomose entre si e a constituição de um arco... E dos arcos marginais, né? Dos arcos intestinais. Artéria cólica média. Aqui nós temos outra artéria que se chama artéria cólica... Artéria cólica... Direita. Certo? Que vai ser responsável pela irrigação do cólon ascendente, ou cólon direito. CÓLON direito. CÓLON direito. Ok? Vai dar essas artérias que irrigam o cólon ascendente, ou cólon direito. Todas essas artérias se unem entre si, assim, formando arcos, certo? São os chamados arcos marginais, ou arcos intestinais. E a artéria cólica, essa aqui, é a artéria iliocólica. CÓLON direito. A artéria iliocólica, ela dá raminhas para trás, que é uma rama ileal. Rama ileal, que dá a irrigação do hílio terminal. Terminal. E ela dá rama para o cego, ou seja, ela vai irrigar o cego em sua cara anterior e posterior. Então, ela dá artérias secais posterior e anterior. E rama apendicular, que vai dar a irrigação do apêndice. Ok? E essas são as ramas da artéria mesentérica. Prova, caiu na prova passada para descrever, para escrever as ramas do tronco, desculpa, as ramas do cajado, desculpa, da horta descendente, que são essas sete que nós já vimos. Para falar das ramas do tronco celíaco, que são esses três, já falamos. Não precisa pôr isso, é simplesmente gástrica esquerda, esplênica hepática comum. E caiu. Quais as ramas da artéria iliocólica? Iliocólica. Quais são as ramas da iliocólica que a gente viu aqui no desenho? Então, o que a gente escreve? A gente escreve Ramas iliais, terminais, terminais, secales, secales, anterior, secales, posteriores, e artéria e ramas apendiculares. Apendiculares. Põe apendiculares no plural, que se subentende que são apendiculares anteriores e posteriores. Essas são as ramas da artéria mesentérica superior. Rapidamente, artéria mesentérica inferior. Artéria mesentérica inferior. Deixa eu pegar outra folha aqui. Artéria mesentérica inferior, vou refazer aqui, importante isso, vamos lá. Primeiro, artéria frênica. Frênica superior, inferior. Frênica inferior. Tronco celíaco. Ok? Tronco celíaco. Artérias renais. Artérias renalis. Artérias gonadais. Não esqueça que a gonadal é rama gonadales. Da horta abdominal. Isso aqui é a horta abdominal. Depois, mesentérica superior. Mesentérica superior. E aqui nós vamos ter a mesentérica inferior, que eu vou falar um pouco dela agora. Depois, isso aqui se divide em ilíaca interna. Desculpa, em ilíacas primitivas. As ilíacas primitivas e ilíaca interna externa. Vai dar femoral, pé e tal. Não importa aqui. Vamos só ter a mesentérica aqui. Mesentérica inferior. Essa é a superior e essa é a inferior. Mesentérica inferior. Ok? Mesentérica inferior, tal qual a mesentérica superior, vai dar três ramas principais. Uma que desce, uma que se dirige ao meio e uma que sobe. Vai para o intestino. Vamos tentar desenhar aqui. Intestino transverso. Intestino descendente. Flexura esplênica. Intestino sigmoideo e reto. Certo? O sigmoide, ele parece um zezinho. É bem difícil de desenhar, mas fica aí meio que subentendido o que é o sigmoide ali, tá? Pois bem. Aqui nós temos essa artéria, que será a artéria cólica, cólica esquerda. Esquerda. Esquerda, certo? Que vai constituir uma anastomose com a superior, constituindo o arco de riolando e vai dar toda a irrigação do cólon. Da flexura esplênica e do cólon esquerdo e da parte do cólon superior ali. E aqui nós temos uma artéria que caiu na prova, tá? Que se chama artéria sigmoide. Artéria sigmoide que vai dar irrigação do cólon sigmoide, que é esse aqui. Ok? E aqui nós temos a artéria retal ou artéria hemorroidal. Vamos colocar aqui. Artéria sigmoidea. Sigmoidea e artéria retal. Retal. Ok? Na prova vai perguntar. Qual é a origem da artéria sigmoide? A artéria sigmoide se origina na mesentérica inferior. Ok? A mesentérica inferior, por sua vez, na horta abdominal. Isso é tudo e espero ter ajudado. Então vamos lá.